Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Economia e Finanças nesse segundo período do curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Adelson, sou formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e pós-graduado em Gestão Internacional pela Florida Metropolitan University. Sou Mestre em Administração pela UFIS, atuei por mais de 15 anos como profissional da área de gestão em empresas de grande porte e também atuo há mais de 8 anos como professor e coordenador de cursos de graduação e pós-graduação. Atualmente, sou professor das disciplinas de Administração do curso de Engenharia de Controle e Automação IFES Campo Serra. A disciplina Economia é muito importante para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, uma vez que todos os profissionais dessa área atuam em uma economia capitalista. Devido a esse fato, é necessário que você conheça a dinâmica de funcionamento do mercado, como as empresas são afetadas pela economia e como podem adequar suas estratégias competitivas visando a sua sobrevivência em virtude da concorrência. O setor de Tecnologia da Informação, TI, tem crescido muito e não está imune a essas condições de mercado. Espera-se que ao final da disciplina você possa reconhecer a importância que a dimensão econômica assume no contexto social. Aprender os problemas fundamentais das sociedades e as formas como os diferentes sistemas econômicos procuram resolvê-los. Reconhecer o papel essencial da análise microeconômica para o entendimento dos fenômenos econômicos e como esses são fundamentais nas tomadas de decisão. Compreender o comportamento econômico, sobretudo dos consumidores e produtores, e o papel fundamental da procura e da oferta no processo de formação dos preços e organização dos mercados. Logicamente, o objetivo dessa disciplina não é formar economistas, mas profissionais de TI com noções gerais de economia. O desconhecimento de tais questões pode influenciar criticamente o seu grau de sucesso profissional. Na educação à distância, o grande responsável pelo sucesso é você, que com o nosso apoio transformará informações em conhecimento e desenvolvimento profissional. Por isso, é necessário que se organize para os estudos e para a realização de todas as atividades nos prazos estabelecidos. Procure se dedicar de uma a duas horas por dia. Você perceberá que a disciplina facilitará muito o seu aprendizado. Fica aqui o desafio de concluirmos essa disciplina com sucesso. estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Um forte abraço a você!